O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, desistiu de ser candidato à presidência. Ele afirma que a retirada é um gesto a favor do país e contra o flerte com os extremos. Seu partido, o PRB, deve fazer um apelo pela união das forças do centro em torno de um único projeto. O anúncio da saída foi formalizado por meio de um vídeo nesta sexta-feira. Coloca aí, Reginaldo. Minha amiga, meu amigo, eu venho até você para anunciar a retirada da minha pré-candidatura à presidência da República. Não com tristeza, mas com a sensação de ter cumprido o meu dever como cidadão e como um apaixonado pelo Brasil. Eu e o meu partido, o PRB, entendemos que o Brasil passa por um momento turbulento, que não pode flertar com os extremos. Por isso, mais do que nunca, vemos como necessário que todos que sonham com o Brasil livre e democrático se unam num único projeto de convergência. E aí, Vera, começou a debandada dos outsiders, desses candidatos de fora da política? É, já tinha começado, né? Ele é o mais um, a Joaquim Zarr. Então, com o Joaquim Barbosa... Pode colocar o Luciano na fila também? O Luciano Huck não chegou nem... Foi um estágio anterior, né? Não chegou nem a se filiar. Mas o Joaquim Barbosa chegou a se filiar, fez lá uma reunião com o PSB, chegou a pôr o pé na água. O Flávio Rocha foi mais longe, se licenciou da sua empresa, fez aquele jingle com o latino, de gosto bastante duvidoso. Veio aqui na rádio, a gente falou que isso ia acontecer, ele teimou que não e eis que acontece, né? Desde o início, estavam postas algumas condições para essa candidatura que já faziam a gente levar a crer que ela não iria adiante. A primeira delas foi ele ter escolhido o PRB para se filiar. Ficou até a última hora para decidir a qual partido se filiar, escolher o PRB, que é um partido que é da Igreja Universal, é da e para a Igreja Universal. É esta a razão de ser da existência desse partido. Então, é um partido que vai ser negociado pela cúpula do partido, que vem a ser cúpula da Igreja. O presidente do partido é também bispo da Igreja, Marcos Pereira. Então, esse partido vai decidir aquilo que lhe for mais conveniente para formar bancada, que é esse o seu objetivo principal, é ter uma bancada forte, grande, que defenda os interesses da Igreja no Congresso. Essa foi a origem do próprio Marcelo Crivella, que é o primeiro executivo de peso que esse partido tem no país. E é por isso que, por exemplo, o Celso Russomano, que é uma estrela do PRB, não foi para o governo agora. Ele se candidata, vira e mexe a prefeito, porque é uma eleição não coincidente com a de deputado. Mas, como ele é um puxador de votos, ele, na hora que o partido precisa dele, é para isso que ele vai. Ele vai para candidato a deputado federal. Então, eu já sabia que o Flávio Rocha não teria uma vida fácil no PRB, apesar de bancar a própria campanha, ser um empresário de sucesso, etc. Ele ficou colocado aí como candidato, enquanto o PRB negociava na luz do dia com outros partidos. Então, acho que ele cansou um pouco dessa situação, para o empresário bem-sucedido não deve ser uma situação nada confortável. Você está ali posando de candidato, chamando o latino para fazer o seu clipe, enquanto o seu partido está negociando com outros candidatos. E aí ele decidiu voltar a cuidar da vida dele. E, de novo, a lição que fica é essa, né? A política é mais difícil do que se imagina. Ele veio aqui na Jovem Pan, fez lá um discurso conservador nos costumes, que pouco ou nada tem a ver com o que é função de um presidente da República, aquela história de marxismo cultural, que não tinha nada a ver com nada das principais funções de um presidente. Mas aí sentiu a política nua e crua, operando às suas costas, decidiu voltar para sua vida na iniciativa privada, na qual, aliás, é muito bem-sucedido. Acho que tem um bom futuro pela frente. O André Azil, o PRB, fala agora em uma união dos partidos do centro em torno de uma candidatura para reunificar o país. Você acha que essa é a tendência? A união é perspectiva de poder, né? Nesse momento estão aferindo as melhores condições, entre as disponíveis, no mundo real, para entender onde, no futuro, a partir de 2019, esse partido, porque, no final das contas, é disso que se trata e é disso que esses partidos vivem, onde tem perspectiva de poder, a melhor perspectiva de poder. Não há nada de interesse nacional aí, ou se há muito pouco, o que existe é um senso de sobrevivência. Porque esses partidos, chamados de blocão, centrão, na verdade, é o time do establishment, do sistema, que está desafiado. Desafiado pela Lava Jato, desafiado pela candidatura do Jair Bolsonaro. A desistência do Flávio Rocha é importante, porque ela nos lembra que domingo tem final de Copa do Mundo e que o bicho vai começar a pegar violentamente já na segunda-feira. O que chamo de imposição do mundo real. A turma do 1%, a turma dos balões de ensaio, será confrontada com as exigências do mundo real. E no mundo real, a gente, quando não está em posição confortável, quando a gente está em dificuldade, a gente luta por sobreviver. É possível que esse bloco todo, que reúne DEM, PP, PRB, solidariedade, é possível que esse bloco vá em conjunto todo para uma candidatura? É possível. Já foi, inclusive, mais difícil. É possível. Mas que a tendência, que algum nível de defecção, de fragmentação, existe ainda, ainda é a maior possibilidade. É difícil, nessa altura do campeonato, imaginar, embora a possibilidade tenha crescido, que esse bloco vá inteiro para um candidato. Nesse sentido, a imposição do mundo real beneficiará mais ou menos o Geraldo Alckmin e beneficiará mais ou menos o Ciro Gomes. Isso já começou a acontecer. E aí significa funil. Chegaremos já a semana que vem com menos candidatos. Chegaremos na outra semana com um punhado de candidatos. A ideia de que nós teríamos 14, 12 candidatos a presidente em termos competitivos é irreal. São esses que estão aí. Mesmo, vejam que coisa, mesmo aquele que até pouco tempo parecia intocável e indisposto a se mexer, por exemplo, como o Álvaro Dias, porque tinha a esperança de trazer pelo menos um desses partidos para si, mesmo esse, diante do fato de que não terá apoio, já abriu brecha para diálogo. Algo que ele dizia que não faria. Então, o funil vem aí, o mundo real vem aí, o establishment vai tentar se impor, vai escolher o seu candidato e esse candidato representará a esperança. Não a esperança do Brasil, minha gente, a esperança de que esse pessoal sobreviva. E aí, Marcelo Madureira, como é que você viu essa saída, essa retirada do Flávio Rocha da disputa? Eu acho que é mais ou menos por aí, como relatou o André Aves. O establishment está se dando conta de que precisa buscar saídas viáveis para ele, o establishment, não necessariamente o país, o país que se dane. Vimos ontem na votação da LDO do Congresso. O establishment busca um candidato de centro em que ele possa negociar, digamos assim, certas facilidades com relação principalmente à operação Lava Jato e as outras operações congêneres que envolvem políticos brasileiros. Curiosamente, até dentro desse quadro, ontem eu soube, a Vera pode até confirmar, porque ela é muito bem informada, mas, por exemplo, o governador Paulo Hartung, do Estúdio do Santo, que sempre foi um político muito bem avaliado, sempre teve boas gestões e tal, retirou a sua candidatura ao novo mandato. E eu, pelo que eu li e entendi, com a percepção que ele teve de que a classe política hoje está extremamente desacreditada, que não existe realmente uma intenção por parte do eleitorado de sufragar, de votar nos políticos da antiga, ou seja, ele viu, de certa forma, essa distância enorme que está existindo entre os eleitores e a classe política, e preferiu, dentro desse quadro, eu acho que até com muita clareza, com muita justeza, fazer um ano sabático, eu acho que ele realmente não pertence a esse tipo de político, digamos, desse que a gente chama de Estado, desse que procura sobreviver de qualquer maneira, é um tipo diferente de político, falando assim positivamente, eu acho que o que se vê é que cada vez você tem menos candidatos, está havendo uma convergência, eu enturo, intuição minha, que pelo gosto desse pessoal geral do Alckmin seria esse candidato, só que o que está pendente é negociação, o que é que é o tomar lá da cara, é o que que feria em troca desse apoio, é a política velha, é a política antiga e é a política que dá as costas para o eleitorado, como vai acabar essa novela, eu não tenho a menor ideia, mas certamente até o dia 14, a gente já vai ter, vai ver com mais clareza, como é que é, até que ponto, por exemplo, vai o ímã incomplacente do Geraldo Alckmin.